Desabar, e não foi o que aconteceu, a câmera caiu aqui de uma altura de alguns metros Estavam passando, felizmente, essas pessoas pelo menos foram atingidas de uma maneira não grave demais Não trágica, porque o barulho foi muito grande, está todo mundo assim, perplexo Acompanhando aqui essa cena triste, infelizmente, aqui no Parque Olímpico Os policiais acabaram de fazer, de isolar aqui, de aumentar essa área de isolamento A gente pode ver ali que aquela moça está mexendo as mãos, mas está sangrando bastante E a gente pode ver aqui de perto que é uma câmera imensa, é grande, é pesada E ela simplesmente desabou A moça está ali sendo atendida agora, ouvida, pelo pessoal da Guarda Nacional Geralmente eles fazem as perguntas, como é que ela está se sentindo Se está, enfim, o nome, a idade, para ver se ela está realmente... E aí